Olha, a queda de uma torre de comunicação causou um apagão em vários bairros aqui de João Pessoa. Betinho Nascimento esteve lá no local. Mostra aqui, Betinho. Conta pra gente, Betinho. Cidade em ação. Atenção minha Paraíba, atenção meu povo. Manhã de sexta-feira estamos aqui no bairro do Rangel, em João Pessoa, pra mostrar essa situação que foi quase uma tragédia. Uma torre de comunicação que acabou desabando menos de 24 horas após ter sido montada. A gente está aqui na Avenida 2 de Fevereiro, no sentido Centro BR, no sentido Centro Cristo. Vários homens aqui da Energiza, da empresa de comunicação que inclusive é responsável por essa montagem dessa torre ali. As imagens do Pedro Neto, vou mostrar aqui agora, que a torre estava quase completamente montada. Ela foi montada ontem, finalizada essa montagem à noite, de uma empresa de comunicação, de internet, que atua aqui em João Pessoa. Hoje de manhã, a equipe de montagem acabou retornando aqui pra esse local. Eles acabaram subindo na torre e por falta aí de algum equipamento precisaram descer. E foi um livramento até pra eles, porque quando eles desceram, não demorou. A torre acabou cedendo, arriando e caindo aqui por cima, inclusive, desses fios de alta tensão. Eu posso até dizer que esses fios são de altíssima tensão, porque com a delicadeza que o pessoal da Energiza faz um trabalho aqui com ele agora, dá pra observar que ele tem muita voltagem. Foi levantado aqui inicialmente, de que cada fio desse passa aí cerca de 13 mil volts. E aí, claro, essas especificações, só a Energiza pra confirmar. O detalhe é, a torre ali em cima, ela acabou cortando os fios, unindo os fios, na verdade. Os fios ficaram juntos ali após eles terem sido arrastados pra parte de baixo. E parte da torre acabou caindo aqui na Avenida Souza Rangel, que cruza com a Avenida aqui, 2 de fevereiro. E agora, todo o trabalho sendo realizado na manhã desta sexta-feira pra conseguir retirar essa parte da torre da rua e depois retornar com a energia. Vale ressaltar que algumas informações circulam por aqui entre os moradores. As iniciais são um parafuso, que ele é bem grande, cerca de 12 metros, que fica aí penetrado no chão pra poder segurar, sustentar esta torre de comunicação. Pode ter sido, eu não vou confirmar essa informação, mas o que os moradores conversam por aqui é de que há a possibilidade desse parafuso ter sido furtado. Isso mesmo, durante a noite, durante a madrugada, alguém pode ter entrado naquele local onde foi montada esta torre. E esse parafuso grande, né, pode ter sido furtado aqui no local, mas ainda são especulações. Vamos começar aqui com os moradores, meu amigo, deu pra ouvir o barulho? Deu sim pra ouvir o barulho. Estava em casa na hora, foi? Estava no meu trabalho lá na frente, mas eu escutei o barulho, foi muito grande. Barulho muito grande. Isso. Mesma hora já faltou energia? Já faltou energia. Como é que fica agora os moradores aqui do Rangel, do Cristo, de Aguaribe, sem energia, hein? É, vai ter que esperar agora, né, o pessoal fazer o serviço. Vai trocar o outro poche aí, né? Esse poche aqui também quebrou, ó, tá danificado, né? É, vai trocar também ele aí. Barulho era de explosão, foi? Foi um barulho muito grande de explosão. E aí na hora, falta de energia, vocês já pensaram que alguém tem batido no poche, alguma coisa assim? A gente já pensou o pior, né, quando vê um negócio desse, né? É isso aí. Essa torre foi montada ontem? Isso, foi montada ontem. E ontem pra hoje acabou desabando? Foi. Inclusive eu fiquei sabendo que tinha subido dois rapazes aí, esqueceram as ferramentas. Foi Deus, né? Livramento, né? Isso, livramento de Deus. Que aí ele desceu pra pegar as ferramentas e quando ele desceu a bicha caiu. Ouvindo aqui os moradores, o pessoal disse também que é a suspeita de um parafuso ter sido furtado aqui. É um parafuso que sustenta a torre. Ninguém sabe também ainda, essa é verdade. Essa eu não tô sabendo, né? Obrigado. Obrigado, mas qual é o seu nome? É Pedro. Pedro de quem, Pedro? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Charado meu cinegrafista, Pedro Neto. Tá conversando com mais moradores aqui da região. Meu amigo, deu pra ouvir o barulho? Tava por aqui na hora que caiu aí a torre? Tava não, ouvi não. Só ficou sabendo? É, fez só vendo mesmo. Porque a gente consegue observar aqui, os danos foram grandes, né? Foi, desmantelou e foi grande. Só, me disseram e viram só o tiro dela, só. Barulho grande. Explosão. Explosão. Imagina se ela não tivesse engaiado nesse poste, tinha caído por cima dessas casas aí, tinha matado mesmo de gente. Ainda bem que não caiu por casas ali e até mesmo aqui na avenida, né? E o lugar, a avenida é movimentada de carro, né? Passasse um carro na hora. Carro, uma moto e assim é um tratamento? Ah, mas eu perguntei de grande. Muito obrigado, meu amigo, por conversar comigo aqui. O pessoal tá acompanhando toda a movimentação. É como ele bem disse aqui, foi um livramento até pra quem passa por aqui na Sousa Rangel todos os dias. O susto foi muito grande para os moradores. Meu amigo Zezinho, como é que foi a situação aí? Ele tava em casa na hora? Tava em casa. Como é que foi o barulho? Uma explosão grande. Eu pensei que tinha sido algum poste de gasolina instalado aí. Já pensou que é coisa ruim, coisa boa não é? Não, coisa boa eu sei que não é, coisa boa não é não. Faltou energia na hora? Faltou. Aí você veio pra cá e viu o que tinha acontecido? Não, lá de cima a gente olhou, a mulher foi que olhou e viu, tinha caído essa antena aí. E essa torre aí é uma torre que foi montada ontem, né? Começou ontem, né? Queria terminar hoje. Queria terminar hoje? É. Só tava dizendo que... Começaram ontem, não foi, Zezinho? Tinha dois rapazes lá em cima, aí eu tava mais, o Zezinho, ele... Eu disse, ah, não tem dois rapazes lá. Eu disse, será que ele usa cinto de segurança? E tava alto. E hoje acontece uma tragédia dessa? Esse é um negócio pra louco, não? Verdade. É falta de responsabilidade pra mim. Isso aí. E segurança. Então dizendo por aqui que um parafuso que sustenta ali à toa pode ter sido furtado durante a madrugada. Não tem escondição, hein? Que chave ele tem pra arrumar aquilo ali? Os outros que são rival, né? É, não sei. Só se foi alguma empresa, né? Eu não posso jogar aquilo que eu não vi. É verdade. Nem tenho certeza, né? Mas aí não tem escondição de deixar um parafuso daquilo sem a poca. O cara é louco. Pode dizer que não. Ah, e agora sempre a visão de voltar a energia. É, vamos ver, né? Vai ter um ano mais ou menos, chega. Vamos, rapaz. Volta mais cedo. Não, eu falo no mando. Eu não tenho gerador em casa, nem me preocupo. Aí dá certo. Como é que quem não tem gerador... O senhor tá sem energia? Sem energia. E agora? Vai ter que esperar. Com a boa vontade dele, né? Vai dar certo. Vamos esperar a Energiza resolver aí esse problema. A Energiza, inclusive, emitiu uma nota sobre essa situação aqui. Diz que tava trabalhando... Oi, oi, pode falar. Meu netinho em casa gosta de assistir os desenhos dele, né? Aí tem energia. Aí tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho. E aí cai a energia, cai a internet. Agradecer o pessoal aqui, os moradores do Rangel, conversando aqui com a gente sobre essa situação. Muita gente, inclusive, muitos moradores indo pra cá pra acompanhar o procedimento, porque o pessoal tá na expectativa de ter a energia restabelecida. Mas até o momento, sem previsão. Como eu tava dizendo, a Energiza emitiu uma nota, dizendo que está trabalhando em conjunto com a empresa de comunicação, que é responsável por essa montagem dessa torre de comunicação aqui no local. E essa junção, posteriormente, deverá ser emitida aí com a outra nota, tanto da Energiza, quanto desta empresa de comunicação, que vai avaliar o que de fato aconteceu aqui neste local. Ou seja, resumindo tudo isso, sem previsão de retorno de energia aqui no bairro do Rangel, Jaguaribe, a Energiza ainda disse na nota que cerca de 25 mil pessoas, 25 mil usuários se prejudicaram com essa falta de energia nesta sexta-feira. Por enquanto, muita gente por aqui, eles realizaram um procedimento aqui pra neutralizar aqueles fios de alta tensão lá em cima, agora pouco o procedimento que eles tiveram. Já chegaram dois postes. Na verdade, tem pelo menos seis postes novos que acabaram de chegar aqui, ó, nesses caminhões. Pelo que eu consigo ver, seis postes novos, porque esses postes aqui, eles vão ser todos trocados. Pelo que eu vi, esse, o lá da frente também. É, ó, quebrou lá em cima, quebrou aqui, ou seja, eles vão, já começaram o procedimento de retirar todos os fios e olha que é uma quantidade grande de fios, viu? Vão retirar os fios todos aqui pra trocar esse posto. Enquanto isso, vão retirar daquele bem grandão lá, ó, que eu acredito que vai ser trocado também. Vão retirar a estrutura da torre de comunicação e também retirar os fios pra organizar tudo, ou seja, sem previsão de retorno de Energiza, de energia aqui através da Energiza, nesse ponto de João Pessoa, onde aconteceu esse incidente. Vale ressaltar que ninguém ficou ferido. Com imagens do Pedro Neto, aqui repórter Betinho, acompanhando essa movimentação após essa torre que caiu aqui no bairro do Angel, em João Pessoa. Eu volto contigo. Tá aí, eita, ainda bem. Não houve nenhum, nenhuma vítima, mas... Sabendo que é a culpa, né? Diz que um foi lá e roubou a cabeça do parafuso, hein? Outros falam que o cara não botou a cabeça do parafuso direito, não apertou direito. Tudo pode acontecer. Agora, a sorte de quem estava trabalhando, que quando caiu o cara já estava embaixo, porque esse cara que estivesse em cima tinha se enferrado. Tinha se enferrado todo dia, porque caía em cima dessa fiação de alta tensão. Então, os dois que estavam trabalhando aí, teriam morrido. Mesmo que não caísse em cima da fiação, mas, não é? Essa bicha aí é de ferro, é de ferro, sei lá, o alumínio, não é? É o material que passa, é um bom transmissor de energia elétrica. E aí, meu irmão? Os caras poderiam perder a vida deles, né?